MÚSICA 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 Oh, oh, oh Confesso nunca imaginar Que existia um lugar tão bom pra mim Amigos pra me ajudar Uma força pra me levantar Isso é tão bom pra mim Alguém acreditou em mim Quando eu pensava era o fim me deu um sorriso Agora acredito em você Vamos juntos sem retroceder ao paraíso Oh, 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 oh 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 Vem pra FJU Vem pra FJU Vem pra FJU Vem 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 pra FJU Vem pra FJU Vem pra FJU